Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer alguns desafios aqui com o nosso Chevette. Estamos aqui no terrão, família, só que tá chovendo, vamos ter que gravar esse vídeo rápido, vai ser um desafio bem louco, família. Quem não conseguir fazer os desafios perfeitamente, vai ter que pular de uma altura de 3 metros. Ó, editor, coloca aí o Tectoy pulando. Eu pensei galera, que tem que ter um negócio insano, pro cara fazer o bagulho com raça. Galera, ó, o desafio aqui, ó, vai ser o seguinte, eles estão já colocando os obstáculos aqui. Quem perder nesse desafio vai ter que pular de uma altura de 3 metros. Lá onde o Tectoy pulou? Lá onde o Tectoy pulou. Então mano, vai ser loucura. Então monta logo, tá bom assim Alex, deixa essa estrutura assim. Vamos, quem vai começar? Alex, pega o Chevette lá. Eu? Ó, sem errar, vai ter duas chances. Eu acho que a gente deveria ser um, dois ou um primeiro então. Vai, 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 só vai, começa lá, olha aqui. Porque senão tá vindo chuva, e nós pode, não é por se molhar, por molhar o equipamento e não dá tempo pra gravar. Bota a GoPro na cabeça e já faz. Ó, presta atenção, olha aqui, tu vai ter que, vem cá, vem mais perto, vem mais perto, vem mais perto. Ó, tu vai começar de lá da estrada, vai dar a volta aqui com o Chevette para lá. Você vai ter que entrar no drift aqui, ó, ó, fazer esse balão aqui no drift, escolhe o lado, o teu melhor lado, ou pode ser o contrário, tem que fazer o número 8. E botar lá no mesmo lugar. No drift. No drift. No drift. No drift. Entendeu? Cronômetro. Ó lá, tem cronômetro e tudo. Vai, boa sorte. Um, dois, vai. Meia hora que ele vai, louco. Meu Deus, que boa sorte. Ih, já deu ruim. Tá doido? Para, para. Já tô errando tudo. Eu já perdi. Para, louco. Para, louco. Para, louco. Para, louco. Tá ficando louco, cara. Perdi, eu acho. Perdeu, com certeza, doido. E agora? E agora, sai do carro. Sai do carro, cara. Porra, velho. Tu quase bateu em nós, doido. É que eu não enxerguei nada. Tu acha que ia sentar e acelerar e deu? Tá maluco. Que cego, velho. E agora? Tá ficando louco? Deixa eu ensinar vocês. 1.15, pra fazer um fiasco desse. Eu não sei. Maluco, velho. Monta lá, cara. Tá maluco, olha aqui. Caramba, meu. Quero ver você pular daquela altura lá, frango. 1.15, Alec. 1.15. Vai, Jack. Filma direito aí. Vou zerar, mano. Agora vai você. Ô, Alec. Você é doido, mano. Tá pensando que você tá na onde, rapaz? Porra. Mas não é pra você ficar no meio aqui, peça no botão. Mano, é pra você fazer o oito nos parados aqui, não é em nós? Um, pô. Tá doido, cara. Você não tem cabeça, rapaz. Tá pensando que nós é o quê? Pô, chegou a derrubar o obstáculo, mano. Eu achei que ia dar em mim ali, eu tive que correr. Tá louco, eu vou ensinar. Tá maluco. Vai ensinar então, querendo ver? Vai, três voltas, John. Vou cronometrar. Tá maluco, velho. Tá pensando o quê? Eu o Chevette peguei hoje, cara. Vou ensinar ele como é que faz. Pega a visão, não é loucura. Ó. Deixa eu até abrir aqui, família. Ó, Alec, não é na loucura. Sai indo aí que é perigoso. É? É, melhor. Tá. Vamos ficar pra cá. Vou ficar batendo neles. Presta atenção, família. Sai daí que é perigoso, Zé. Ai. Ih, já errou. Mostra. Ah, vai deu uma. Uma. Pode voltar aqui de novo e dá duas. Vai, cara. Dá o mesmo ato. Duas. Duas. Deu outra volta nisso aqui. Me deu errado a volta. Tá fazendo cagada já. Meu! Sai daí! Ah, não. Não, 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 não. Abandona. Bati, mas gente. Abandona, mano. A gente prestou atenção como é que faz, cara? Mano, mas você bateu, cara. Se calçar roda, tomba, tá? É, né? Com certeza. Calça roda, tomba. Pum, puma casinha lá, Alex. Vou tentar fazer o contrário. Que doideira, mano. Mano, brabo, tombar. Ei, tá perigoso, né? Rapidinho. Eu vi que tá fazendo umas valetas brabas aí, sabia? O Alex é doido, cara. Tá maluco. Vai, aí, pedra. Vamos lá, Leque. Oi. Vai da frente. Ó aqui, ó. Bati num pedaço de pau, família. Ah! 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 Abre demais. Caramba, velho. É difícil. Cuidado, Alex! Ai! Tô pelouco. Eu, cara, né? Ai, meu Deus. Uhul! Deixa eu ver aqui agora pra ver como é que é. Mano, tá muito desnevelado o chão. Eu acho que ele perdeu, com certeza. Se foi por tempo, perdeu. Se foi por tempo, perdeu. Já era. Abandona. Ei! Se foi por tempo, perdeu, hein? Por quê? 1,16, ó. Não, mas não é por tempo. É bem feito. Eu fiz mais bem feito. Agora eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, se nós ficarmos girando, vai acabar quebrando a roda desse chefe. Ô, sabe o que aconteceu ali, mano? Eu filmei que a roda, ela ficou assim, ó. Vai levantar. Eu não sei se tá muito murcho o pneu. Ou não sei o que aconteceu. Tá muito assim, ó. Ela baixou tanto assim, ó. A traseira, mano. Puta lá, merda. Aham. Porque se calçar no aro... Eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali, espera aí. Vai. Vem, vem comigo. Tá. Ô, se calçar no aro, ela baixou pra caramba a roda, sabia? Eu achei que ia capotar comigo, Nica. Maluco. Ô, você é doido, Alex? Você acelerou tudo, mano. Maluco. Maluco. Ó. Tá top aqui. Alex, tira aqueles bambus ali, ó. Vou fazer um giro diferente. Aham. Sério, mano? Meu Deus, ele tá se arriscando, Alex. Meu Deus do céu. Se bater lá, levanta, mano. Bater lá no canto, levanta. Boa, né? Ô, eu vou daquele lado ali. Que massa. Maluco, que doideiro. Agora peguei o jeito. Aí, aí. É, mas não é tão fácil, né? Difícil, meu. Ihuuu. Tá fechando demais. Abre demais. Aham. Ô, ô. Pera aí, pera aí. Cuidado, aqui tem pedra. Tô abrindo muito. Agora vai. Meu, desafio já virou bagunça. Passar uma primeiro, aí a próxima eu vou. Agora eu vou. Nossa senhora. Cabu, cabu. Puta merda. Meu, Jack, é claro. Que da hora. Ah, mano. Essa rótula aqui ficou top. Ô, essa rótula ficou top. Hã? Ai, tá se falhando. Quer ver que é gasolina? Abandona. Meu Deus. Ai, ai, ai. Caramba, velho. Meu Deus do céu. Ó, tá se peidando todo. Ó. Ainda bem que ele é esperto, mano. Ele tacou lá. Ó, Jonathan, já era. Já era, mano. Gasolina, mano. Acabou o gás. Meu, caneco, velho. Alex. E agora? Meio que só eu e você participamos. É. Acho que vai ter que cumprir o desafio. Por quê? Porque acabou a gasolina. Como é que eu vou participar, homem? Não, mas não estão roubando, hein? Não. Vamos lá, você vai ter que pular. Por quê? Vocês estão roubando? Vamos lá, vamos ver como é que tá a maré. Se a maré tiver boa, você pula. Vamos? Senão deixamos para o dia do desafio, né? Como que não perdeu, cara? Eu fui melhor. O Jack não conseguiu participar. Mano, meia hora rodamos com o carro ali. Mano, você perdeu. Mas você perdeu. Ah, com certeza você, né? Não, mas com certeza, mano. Você bateu nos dois obstáculos lá. Então, tu não vai. Eu não perdi? Então, tu não vai. Não, você não vai? Você não vai? Vamos fazer o seguinte. Vou te dar uma chance. Vamos lá na pontinha. Na pontinha da nossa casinha, você tem que passar lá sem aqueles pegadores. Eu passo de boa? Aí é melhor do que lá. Mano, você não sabe como é que tá hoje lá. Eu achava melhor se jogar de lá. Não, eu passo lá. É? Então, vamos para lá. Então, tá bom. Então, vamos. Então, vamos. Deixa a gente aí e vamos de Mustang. É, moleque doido. Caiu um toró de água aí. Meu amigo. Tivemos que vazar, família. Bom, vou poupar você, Alex. Ah, que legal, cara. Agora sim, ó. Vou poupar você, cara. Obrigado, velho. Eu não sei se ajoelhado. Fui lá, comprei gasolina. Bote aqui, Alex, gasolina. Você se livrou por causa dessa gasolina? Porque enquanto eu fui lá buscar a gasolina, caiu esse toró de água aí, família. Você me livrou? Você me livrou? E o Jack também, né, Jack? Você se livrou, né, velho? Mano, eu me livrei na real. Bom, mas é isso, família. O chevetinho voltou. Faz aí, Alex. Não vai desperdiçar gasolina aqui. Mano, R$10,00 o litro, velho. Caiu R$10,50 ali. Caiu R$10,50 ali. Caiu R$10,50 ali. Caiu R$10,50 aí. Ah, tá louco. E aí, galera, ó. Eu tô preservando aqui, ó. Uma arvorezinha no chevetinho aqui, ó. Nasceu, galera. Aqui, ó. Eu vou deixar crescer, mano. Vou deixar de... Aquela árvore bonsai, né, japonesa, né? Será? Vou deixar crescer. Mas é isso, amigo. O chevetinho voltou. Testamos ele. Demo um pau ali no terrão. Espero que o terrão também não se acabe, né, mano? Porque tão trancando ali. O outro lado lá não conseguimos ir já. Mas as minimotos voltou também pro canal, ó. A minha azulzinha e a deles lá, ó. Já caiu, já entortou tudo. Pelo amor de Deus. Só pra se incomodar. Mano, então... É vida, né, mano? Então é isso. Incomodação, mas é isso assim, né? Valeu, testamos o chevetão hoje. Tá bom, né, mano? Agora só tá ali com dois pés. Tá rolando o meu sorteio. Primeiro link na descrição. No primeiro link da descrição tá o link pra você concorrer a essa moto aqui, ó. No valor de cinco reais. Então, filho, não perde tempo. Porque, olha só. Você vai ganhar bravinha. E eu vou te dar um capacete já também, né, filho? Porém, ah, você não ganhou? Tem segundo lugar também. Quinhentos reais no Pix. E no final do sorteio, eu vou ver quem comprou mais número, eu vou mandar duzentão. Então, meio que tem três prêmios pra vocês. E essa bravinha vale dez mil reais, você acredita? Dezão. Pô, e é difícil comprar essas motinhas, tá? Eu dou cinco reais agora. E lembrando, se você ganhou, ah, não quero a moto. A moto é muito pequena, não sei o quê. Você tem oito mil reais pra receber. Caramba. A moto vale dez. É grande. Mas se você quiser dinheiro, nós manda oito mil no Pix. Primeiro link da descrição, garante seu número, tá, família? E leva também um capacetão aí que combina com a moto. Participa aí, galera. É uma brabinha. Tô sorteando zero KM. Amanhã eu vou colocar as três do lado. As três brabinhas, filho. E eu acho que eu vou subir o pico mais alto da cidade. Acredito. Vamos? Vamos, vamos. Nós três, brabinha. Eu vou pegar a do sorteio. Vou dar um... Caramba, sério? Será que não vai destruir? Vai acabar. Tenho medo de destruir o bagulho, velho. É, claro. Mais saber, né? Não, nada mudou pobre pra você ver. Tá aí, fora. Fechou, família? Deixa o likezão, não esquece. Fortalece nós aí, tá bom? Um abraço pra vocês. Tamo junto. Tchau, tchau.